Música Tá fechada a reunião? Música Música A minha filha pra passear Depois da cavalgada E numa estrada estadual Aqui próxima Logo depois do portal Caí num buraco Arrebentou o pneu do carro E não teve nem conserto Então estou ouvindo trazer de presente Da secretaria regional Pra eles usarem pra fazer reciclagem Pra eles fazerem o que eles quiserem com o pneu Porque eu pago meus impostos Então é a minha forma de contribuir como protesto Contra essa situação Música 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 Música